Mas eu mal cheguei na Record, eu já tô polêmico, eu sou assim, eu vou criar... Ontem eu fui flagrado aqui na Record com um grisalho dos olhos azuis no banheiro feminino. É isso mesmo, é exatamente isso que você tá pensando, tá? Eu não queria fazer tudo aqui pela audiência, por ibope e tal, mas às vezes é preciso, minha gente. TV aberta é assim, então eu tive que... Enfim, vamos dar uma olhada. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho